Foi uma expedição que eu percorri 21 mil quilômetros pelas estradas de Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Gravei 10 programas também pra TV Globo. Tive o apoio, então, da Motor Trailer, que foi bem importante pra gente ter um... E tinha cinegrafista também ou não? E aí, nessa expedição, a gente foi sozinho. Só eu e minha ex-mulher mesmo. Ou seja, nós tínhamos... A gente acumulou toda a função de produção, de gravação, de edição, de pós-produção. E estávamos vivendo confinados dentro de um motorhome. Que, apesar de ser um motorhome relativamente espaçoso, era um caminhãozinho de 8 metros e meio. Tinha o mínimo de conforto ali, mas assim, num espaço confinado e você na estrada. Num país de língua diferente, até então eu não falava o castelhano. Aprendi a falar castelhano nas estradas da América do Sul. Mas e medo por estar com equipamento de assalto? Essas coisas rolavam medo ou não? Pois é. Todo mundo sempre falou, ah, toma cuidado e tal. E aí a gente tomava, obviamente, tomava cuidado. Tinha uma regra de ouro, quando a gente estava nas estradas, que era o seguinte. A primeira noite não acontece nada. Essa é uma regra minha, que é o seguinte. Quando a gente parava num lugar, as pessoas não sabiam quem que estava no motorhome, qual era a rotina ali presente, né? Qual era o hábito daquele casal que estava viajando. Então, assim, na primeira noite a gente passava mais tranquilo, mais quieto. E tentava tocar logo no segundo dia, no dia seguinte e tal. Mas, assim, eu acho que eu senti mais medo nos grandes centros. No Santiago do Chile eu senti um pouco de receio nos lugares onde eu ia parar. Porque nas regiões remotas, eu parei no meio do deserto do Atacama, na beira da estrada, sabe? E ali eu não senti medo. Ali passava um carro ou outro carro, mas ali eu me senti bastante seguro. Eu acho que quanto mais inóspito o lugar, mais seguro eu me sentia. Foi um contraponto, eu não sei, tô falando como pré-julgamento, porque a gente acaba julgando muitas pessoas pela aparência. Sai um ator global, muitas vezes o mocinho das novelas, o galã, e aí se vê lavando a própria roupa, fazendo a própria comida, camping, cada hora num lugar. Sim, roupa fedeu, onde vai lavar, tem que encher de água, caixa d'água do motorhomem, enfim tal. Cara, é totalmente o inverso de um estereótipo de um ator galã da Globo. Total. Mas o Max, ele era assim ou o Max sempre teve uma pegada mais aventureiro nesse ponto? Ou não ligava pra isso? Ou você aprendeu? Eu acho que eu aprendi durante as minhas expedições, porque eu tinha o objetivo de fazer as viagens. E as viagens eram viagens que não tinham... O orçamento que eu tinha pra produzir o conteúdo era muito limitado. Então assim, eu não tinha como ter luxo. O conforto, o mínimo de conforto que eu tinha, era o meu luxo. E teve algumas situações que são impensáveis. Se você pensar nesse estereótipo mesmo do ator da televisão, cara, eu dormi em cama, pode falar, toda cagada de morcego, num lugar remoto no Pantanal, porque era uma estação ecológica onde a gente tinha que ficar e não tinha outro lugar pra ficar. E eu tive que dormir naquela cama. Botei a gente um rebatedor de luz, um pano branco grande, botamos nas camas e tal, demos um jeito ali e ficamos, passamos a noite lá. E outras situações também, como você falou, às vezes eu usava a mesma roupa durante quatro dias. Porque não tinha como... O figurino que a gente estava gravando, tinha gravação durante quatro dias, não tinha como lavar. Então era aquela roupa mesmo. Eram dificuldades que... Eu acho que a gente consegue superar as dificuldades na vida quando a gente enxerga o objetivo lá na frente. Se o objetivo lá na frente vale a pena, a gente passa por qualquer coisa. E eu acho que foi isso que fez com que eu me despisse da imagem ou dessa... Desse glamour. Desse glamour de ser ator de televisão. E mais pra simplicidade. Pra ser, exatamente, buscando a simplicidade, pra ser o protagonista da minha vida numa expedição. Então eu acho que foi isso que fez com que eu ganhasse mais essa autonomia. Porque se eu fosse o mesmo Max de antes... Não que eu fosse fresco, nunca fui fresco, mas se eu quisesse ter todo o apoio logístico, de ter alguém que se preocupasse com maquiagem, com cabelo, com isso e aquilo, na minha expedição, eu não realizava. Não ia ter como fazer. Então eu acho que foi essa... Essa saída da zona de conforto, junto com esse objetivo muito claro e que vinha de dentro do coração que eu queria mesmo realizar, que me fez passar pelas dificuldades que eu passei. Obviamente, quem tá assistindo vai pensar assim, ah, mas passar dificuldade viajando, fazendo o que gosta, é mais tranquilo. É mesmo, gente. Quando você faz o que você gosta, é muito mais prazeroso. E aí